Então, e sobre higiene, quais os básicos, vamos dizer, que é o do dia-a-dia que a galera não faz e deveria fazer? É o cara que transa, que se masturba, que faz sexo oral, que faz alguma coisa e não lava. O negócio é o seguinte, qualquer coisa que você fizer, você tem que pegar, lavar e descansar. Não é dormir e lavar, é lavar e dormir. Ah, foi só um oralzinho, lava. Ah, foi só entrou um pouquinho, tal, tal, só pincelou, não, 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 lava. A mulher também, porque a própria secreção feminina irrita a vulva. A própria secreção do homem irrita o pênis, entendeu? Tem que lavar, cara, não pode pegar, deixar. Porque quando você se masturba, você cria pequenos ferimentinhos. Se você olhar com uma lupa, você vai se assustar. É que ninguém tem essa curiosidade de ver, né? Vai assustar, e ali fica então a secreção, que não é pra estar. Vai lá e lava. Tem gente que precisa usar a lupa pra ver o próprio pau que vira dentro dele. Tem que tirar dentro. Mas aí, sempre lavar, então acabou de transar qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer, espera a perna parar de tremer, volta pra terra, né? Porque às vezes o cara tá voando, volta pra terra e vai lá e lava. Lava bem, a mulher também lava. Nunca ducha interna, é só externo. Como assim, ducha interna? Ducha interna, a mulher faz uma duchinha e ela se lava por dentro da vulva. Pra tirar o esperma, tirar qualquer secreção. Isso é loucura. Muda o pH, dá corrimento, dá inflamação, tudo que é esse tipo. Eu peguei um paciente, esse eu vou contar, porque é engraçado e é triste ao mesmo tempo. Ele foi numa casa da noite e ele pegou e achou uma senhora, uma mulher linda, maravilhosa, e beija daqui, beija daqui lá, e a coisa foi rolando, tá certo? E beija, e fez... Aí quando ele pôs a mão, ele encheu a mão. Então ele viu que era um travesti, tá? O cara é louco, o cara saiu, ele chegou assim com a boca tudo vermelho e inflamada, e o Bilal dele tava tudo vermelho e inchado. Falei, cara, o que você fez aqui? Você tocou álcool e pôs fogo? Não. É, sabe, eu fiquei lavando, eu fiquei com tanto nojo, tanta rejeição, que eu fiquei lavando a boca com tudo que tinha direito, com álcool e tal, e peguei meu pênis e pus num copo de uísque e deixei lá 15 minutos. O cara deixou o Bilal no uísque 15 minutos lavando, de molho. O bicho virou maior que essa latinha aí, dobro. Ah, louco. Demorei uns dois meses pra tratar dele. Nossa. Porque infeccionou, ferrou tudo, pô, no álcool. Imagina, você fez um álcool, cara. Queimou toda a uretra, não podia urinar. Mas os caras fazem de tudo, é que nem lubrificante, o cara usa tudo. Eu, no pronto-socorro, trabalhei no pronto-socorro no Heliópolis, e daí é que me veio a ideia de fazer o livro sobre sexo anal, de tanta loucura. O caso mais grave que eu peguei foram dois homossexuais, no poço de gasolina, o cara resolveu pegar aquele negocinho que enche pneu, pôs no orifício do outro e... O cara estourou o intestino do outro, que eu operei. Operei, o cara morreu depois de sete dias de infecção. Meu, os caras fazem de tudo que você pode imaginar. Então, você vê, vai desde a falta de higiene, que a gente tem que ensinar pra essa molecada. Fiquei passada agora. É, quantas mulheres pegam, transam e dormem? Quantos homens transam e dormem? Tá na cama, acabou de transar, vira pro lado e dorme. A mulher, se o cara dorme, se o cara dorme, sabe o que a mulher tem que fazer? Se o cara dorme, porque dorme muito, porque gasta muita energia, tá fora de forma, etc. Ela tem que ir lá, não vai pegar aquela bacia que ela pesou o saco dele, né? Ela vai pegar um outro paninho que ela deixou ali, ela vai lá e limpa o bilau do cara, cara. Que assim, ele vai estar limpo no dia seguinte, não vai estar inchado. E a mulher se lavar com sabonete neutro, de preferência líquido. Tá? Esse é o melhor. Não tô fazendo propaganda nenhuma de nada aqui, mas sabonete... Aqueles íntimos são melhores. O líquido é melhor. Porque ele não tem um produto que tem na barra, que aí ele muda o pH também. O sabonete em barra, ele muda... Tem vezes que eu tô com o pH... É, eu só uso o líquido. O líquido, na parte de higiene. Em casa não falta lenço umedecido. Tem vezes que a gente dá aquela picotada e tal. Ah, não vou tomar banho. Eu pego um lenço umedecido. Eu não aconselho. Não? Não. Melhor lavar. Porque tem cheiro, tem produtos, entendeu? Melhor lavar, né? Você pode se arrepender um dia. Vai lavar, cara. Lava, porque é a melhor coisa. Por isso que a gente já urina, né? A natureza já faz a gente. Depois de dar uma, você vai lá, você tem que urinar. Tem, é básico. A urinada é básico. Na hora que você tá urinando, você já pega ali, já dá uma básica, dá uma lavada e pronto. Entendeu? Sim. Você tá cuidando do bilal. Você tá cuidando da região genital feminina. Sim. E do anal também, mesma coisa. Tem que fazer higiene, tem que limpeza. Ah, não, mas depois do anal não tem como não lavar o bilal, né? É foda. É meio, é meio, é meio. Mas tem que lavar o bilal e lavar o bumbum, né? Sim, 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 sim. Fazer a limpeza como é. Tem que fazer dupla. Na verdade, dupla. E sem pôr no uísque, sem fazer gagarejo com álcool, sem passar álcool gel, os caras fazem loucura.